Ação, ação, adaptação, adaptação, administração, administração. Ambição, animação, artiste, avantagem, aventura, bagagem, balcão, balcão. Boulevard, café, cafeteria, cerimônia, champanhe, champanhe. Chef, chefe, chocolate, clichê, clichê. Colaboração, coleção, coleção, colégio. Comunicação, concentração, concentração. Concepção, concepção. Contribuição, contribuição. Conversação, conversação. Coordination, coordenação. Corruption, corrupção. Créação, criação. Croissant, croissant. Decor, decoração. Decoração, decoração. Direção, direção. Direção. Educação. Educação. Equipe. Equipe. Evaluação. Avaliação. Exposição. 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 Extracção. Extração. Festival. Festival. Filé. Filé. Formação. Fuzil. 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 Garagem. Garagem. Garçon. Garçom. Gestão. gimbal. Hamburger. Você que está assistindo esse vídeo tem três coisas para fazer. Deixe um like. Deixe um joinha para que o YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas, assim mais pessoas terão a oportunidade de aprender mais conosco. Para se inscrever neste canal então você nunca perderá nenhum dos vídeos quando os lançarmos. Por fim, não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhe em todos os grupos da rede. Compartilhe com todos os seus amigos e familiares que gostariam de aprender outro idioma conosco. Agradecemos por fazer essas três coisas. Influência. Influência. Informação. Informação. Inovação. Inovação. Inspiração. Inspiração. Instituição. Instituição. Inteligência. Inteligência. Intensão. Intenção. Interação. Interação. Introdução. Introdução. Luxo. Manteau. Manto. Massagem. Massagem. Militar. Militar. Motif. Motivo. Motivação. Motivação. Navigação. Navegação. Observação. Observação. Operação. Operação. Orientação. Orientação. Pão. Palais. Palácio. Parque. Parque. Parfum. Perfume. Pension. Pensão. Plaisir. Prazer. Présentação. Apresentação. Produção. Produção. Profissão. Publicação. 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 Reception. Recepção. Reconnaissance. Reconhecimento. Reflexão. 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 Região. Região. Regulação. Regulação. Relação. Relação. Religião.religião. Responsabilidade. Responsabilidade Revolver Revolver Salão Salão Sector Setor Seleção Seleção Situação Situação Sorrir Sorriso Sugestión Sugestão Toilete Toilete Tradición Tradição Verniz Vision Visão